É o mesmo que me aguardar Que me dominar cada vez mais Aquele peito me torpeceu O marco pra sempre você e eu O meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado Tão feliz por ter você Minha razão É você perto de mim Jamais em mim não vive mal De nem amar alguém assim Te amo É o mesmo que me atrai Que me domina cada vez mais Aquele peito me torpeceu O marco pra sempre você e eu O meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado Tão feliz por ter você Minha razão É você perto de mim Jamais em minha vida imaginei Amar alguém assim Te amo Quero estar do seu lado Corpo pra sempre você e eu É o mesmo que me atrai É o mesmo que me atrai É o mesmo que me atrai Minha razão Minha razão Não aceita te perder Batendo mais acelerado Tão feliz por ter você Minha razão É você perto de mim Jamais em minha vida imaginei Amar alguém assim Jamais em minha vida